Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Persona Q, um episódio de número 32 E bem galera, no vídeo passado nós avançamos bem ali, o terceiro andar Deixamos algumas coisas para trás, mas a gente vai resolver isso nesse vídeo Porém antes, vamos vir aqui na Workshop Vem ter tudo o que a gente pegou nesse andar Mas realmente já vamos ter algumas armas novas 7K não é muito, mas tá ótimo Uh, ok, bastante arma nova Uma arma para o protagonista Uma para Yuto e uma para Naoto Pelo menos os que a gente usa no time, né? Mais uma para o protagonista Twin Male, deve ser para o Ren, para o Rey, para o Zen E um acessório novo Vamos ver Weapons Weapons, Gothic Sword, 99 É um dano, mas eu não vou pegar agora Ah é para o... ok É para ele Isso aqui aumenta bastante o dano dele E isso aqui seria muito interessante para ele Antes de uma Nui Claw Gravely Sword Bem Vamos fazer aqui um Silver Saber, então Vamos fazer aqui um Silver Saber, então Mas aumenta bastante Tipo, mesmo E o Yuki Kiko Aumenta em 7 Não é muito Mas para ela já é alto Não tem nada de força Para Naoto Horizon Dirt 044 Anaconda Vamos comprar aqui Ok E o Yosuke, a gente não vai comprar nada Para o Yuki, a gente não vai comprar nada Para o Kanji, a gente não vai comprar nada Para o Icar a gente também não vai comprar nada Ok, Armor É só para o Rain Pres... Para o Mario? Pearl Dog Suit Ok Zennifer Rain Queen Male Bateria bastante Caramba, esse negócio é uma filha E o acessório novo Promise Brace Ok Opa Album Pad Chance of Strength Buying Interessante Se tiver um lugar que dê muito Um bosque, dê muito disso É interessante ter isso viu Ok Vamos ver os Strolls então Mitsuru impressiona Naoto Terceiro andar Ah Beco da confecção Sei lá Seus companheiros estão comendo alguma coisa leve Oh, Sensei Sensei, aqui Yakisoba aqui é melhor do que aqueles que eles têm Junés Junés e Yakisoba é todo seco? Hã? Yakisoba seco? Vocês estão usando óleo? Ok Somente um pouco A coisa de Unés recentemente é que está cortando custos É, cortando custos Fazendo a comida ter um gosto de porcaria que ninguém irá comprar Parece que você está defendendo o ponto Muito bem, olha Não tão bom Sou comum Hum Comum? O quê? Ah Quando você testar o que Yuki-chan e os outros fazem Você irá perder o seu senso de comum Oh Eu confesso Eu não iria esperar isso de você Eu acredito que isso prova o quão Mente fechada eu posso ser Eu tenho certeza que não é tanto assim Não tão tranquilo Mas deve ser assim como Mitsuru-san disse mais cedo Vamos manter uma... Deixou uma impressão profunda em mim Eu irei tentar viver pelo princípio de que a discriminação de... Gênero É adequado Mas parte de mim já deve ter desistido É mesmo? Hum... Eu... Ah, me desculpe, eu não quis dizer... É... falar dessa maneira Ah, eu vejo Está lutando com outras coisas de Shadows não está na outra santa Ai de santa Hum... Talvez eu esteja lutando contra... Seja mais propriamente chamado mundo das Shadows É... E todos lutam com elas Sim Eu acredito Hum... Eu... Estou tendo dificuldades em entender Suas almas podem ter várias camadas Podem ter várias camadas É difícil ver as partes mais profundas Mas algumas vezes você consegue ter um vislumbre É muito difícil de compreender Hum... Está ok, Ai-chan? Eu não entendo também Eu somente não tenho... Qualquer pista do que Nao-chan esteja falando Isso eu posso compreender Uauza! O quê? Você passou um tempo com os seus companheiros Ok, vamos ver se temos alguma missão Bem... Bem-vindo Se você não me tocou Vamos cobrar então Ah, você veio no momento perfeito, eu tenho boas notícias para você. Essa avenida inestável no rift é excelente para experimentar com as artes secretas de gestão de pessoas. Eu coloquei minha espalda em uma técnica antiga e dei um novo método. O ritual influencia o crescimento de uma pessoa ao custo de duas outras. Eu chamo-lhe a espalda de sacrifício. Claro, as pessoas sacrificadas são perdidas por sempre. Mas é um pequeno preço para pagar, não é? Ah, e quando certas pessoas sacrificam, uma porção do seu poder permanece como um presente de partida. Essas podem ser usadas como materiais e equipamentos de molde. Eu sugiro que você os levam para o Theo. Eu espero que você me permitam colocar essa nova arte em prática logo. Bem-vindos. Bem-vindos. Temos mais algumas. Tem algumas aqui que eu acho que já está na hora de melhorar, né? Tipo a Psara, a Menouzume... Isso aqui tem bastante coisa. Vamos tentar 70. Não. Select for Sacrifice. Então, Andras, Shezai, Persona to Grow, 70. Bônus de XP, 6651. Mais uma única. Uma única. Outro. Uma única. Comentear. Incrافa os dezen pontos da crença. Passe. Isso é muito interessante. Um. Não. Isso. Um. strike o tiro-assault shot que eu não posso botar de maneira alguma que eu quero manter o link fang smash acho que eu tinha fang smash power charge o espaço ok então não deixou nada ok bem interessante vou querer guardar umas personas e usar possivelmente uma live ou alguma coisa do tipo quando tiver grindando vamos ver eu consigo alguma coisa não bem comprar um bom bom comprar aqui três minhas sim enquanto três tá bom bater de ano ok bem 10 11 minutos de vídeo bruto não é muito que eu tô tendo que editar atualmente então deve estar bem perto do tempo atual já está uns 10 em segundo máximo assim fora vamos então com o bruto o roteiro café o cara teve quatro andares o wonderland quarto sendo do boss que você quatro sabe todos vão ser quatro se fosse mais é isso que eu tô me perguntando cara que agora esse que é o problema de não ter aberto aqui eu vou fazer aquele esquema com as as pessoas de novo é um enemigo e vem sem as sugestões acho que já ficar não não o que é 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 em o que é o roteiro contra nada o que é o que é em o que é 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 o em a rama é para fazer o truque então não e esse game porra uma coisa que eu tenho que parar de fazer é falar palavrão velho eu tenho que parar de falar palavrão e talvez para frente isso possa dar com essa da problema para mim por canal oh temos um bispo e aí e aí e aí e aí e aí e aí não e aí obrigado e aí e aí e aí Eles estão fazendo seus próprios planos. Vem, Mikulik Fadatsu. Você tem uma habilidade profunda! É incrível! Não se preocupe que você é nosso líder! Há um lugar de poder perto. Deixe-nos investigar a área. Alguém parece estranho sobre essa porta ali. É apenas eu? Tem três inimigos. O nível de defesa está baixo. É um tipo de idol. Seja em que você. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Não tem uso. Não tem uso. Não tem uso. Ah! Ah! Ah, que foga. Eu vou lutar. Às vezes vai usar os moves físicos. O que eu quero agora? Não! 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 O Kuna Rikula! Não! 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 Estou semelhante! O inimigo está semelhante contra a escuridão! Nós vamos! Todos nós não nos cumprirem! Todos nós não nos cumprirem! Lá! Perfecção! Se apenas todas as oponentes fossem tão fácil! Temos três inimigos! O nível de vinte e vinte e vinte é baixo! Enfim! Não! 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 Pelo menos o ramo, ela geralmente tem o costume de acertar. Geralmente, não é sempre. Está acabando. Isso foi despeitamente rápido. Ela está crescendo aqui. Não, você não vai. Ainda vai ter a minha mão. Seja em sua guarda. Ainda vai ter a minha mão. Não 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 vai ter a minha mão. É o Atomy Apoy. Estre em sua guarda. Que susto. Espera aí que eu... Não derrubo a minha cara. Eu ia falar. Eu não lembro disso aí. A gente já aproveita e já faz a missão do Ken aqui também. Oh, olha! Há algo lá atrás! Você retorna a boneca que você encontrou mais cedo. Tente colocar a boneca perto da outra. É! Você coloca a boneca que você trouxe para a boneca próxima da boneca sentada. O colar das bonecas começam a brilhar. O que está acontecendo? Se um fantasma ou alguma coisa assustadora aparecer, eu estou fora daqui. Não se preocupe, tia. É somente um fenômeno paranormal. O que? Isso conta como algo assustador. Todos olhem! Ei, olhem, pessoal. A tampa da caixa inabrível... Inabrível é foda, hein? Que a boneca estava segurando, agora está aberta? Pergunta se está tudo bem em pegar. Olhem para a moça das bonecas. As bonecas parecem extremamente felizes. Isso pode ser como elas irão te agradecer. Sou uma dropla! Espero que vocês duas se deem bem. Tenha certeza de não se separarem de novo. As bonecas estão sentadas felizes próximas de uma da outra. Você deveria prosseguir. Tá, então... Evento realizado. Cara, realmente tem, velho. Alguém parece estranho sobre essa pauta lá. É apenas eu? Que droga, velho. Deixe-nos ir! Não é isso de um FOE lá? Nós temos que ser cuidadosos. Então, aqui nós temos... Isso. Pera, não. Isso, gente. É aqui. Pera, como que eu vou fazer isso? Uh, pera que eu acho que eu sei. É... Aqui mesmo. Que plau. Uh, eu acho que vou ter que resetar a sala. É, eu vou ter que resetar a sala. Tá, sem problema. Ah, eu tenho que sair da... Ah, eu tenho que sair. Realmente? Nós temos que mudar primeiro. Voltando ao módulo de battle. O que é isso? O que é isso? Droneca! O inimigo está curto contra a escuridura. Os inimigos estão fazendo seus próprios planos. Perfeccion! Apenas isso para suas táticas de som. Eu tenho confirmado que um lugar de poder está em frente. Há três animais, o nível de defesa está baixo. Estou pronta! O que você quer? Ficuna Hikuna! Não é possível! Esse inimigo está fraco contra a escuridão! O que é o nosso próximo movimento? O Kuro está aqui! Está terminando! O Kuro está aqui! Se apenas todos os seus inimigos são inimigos. Vamos lá! Confirma o visual de um FOE de inimigo. Por favor, fique no seu guarda. O que a gente consegue passar agora? Ok! Outro TP! A porta aqui! Caçarola! Caçarola! Outro quadro do destino! A porta frente está selada! Uma pergunta para o jovem pão ou arroz para o café da manhã. Você prefere pão ou arroz para o café da manhã? Hã? Hã? Quer dizer eu? Hã? Eu acho que eu gosto mais de pão! Hã? Não conectado com o destino! Aqui vem a pergunta número 6! Tendo feito uma pergunta leve, sem conexão com o destino, aqui vem a pergunta de número 6! Hã? Hã? O quê? Você põe sobre a escolha, não sei se a responder ou a responder. Você... Ok... Quais filmes fazem você chorar? Hã? Filmes de guerra, tragédias românticas, incríveis histórias de animais. Entre esses, inacreditáveis histórias de animais. Estes absolutamente seguro? É. É... É esse daí realmente é de lacrimejar! Hã? Então você gosta de filmes como esse? Shin-chan? Ninguém ama animais? Podem ser ruins. Shin-chan é uma pessoa boa. Hã? É mesmo? Hã? 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 E aí Tá, só deixa eu arrumar uma coisa aqui Agora sim Mas tem bastante coisinha pra gente fazer Tá, pera Provavelmente isso aqui vai me dar acesso a essas duas Porém aqui era pra continuar Ali deve ter algum item, alguma coisa do tipo Tem muita coisa pra ampliar na área Caramba Há três inimigos, nós temos que ir primeiro Oh, é uma grande caixa Desses dois Mas dele não Ele é a Hama, possivelmente Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Uma Hama Vamos ver Ok É a fraqueza daquele lá Eu vou te mostrar como é que eu vou Espera, limpa o bala Isso foi rápido Tá Tá Seu item baguio está quase cheio Assure-se que você o tente Claro O que nós temos aqui Parece que não é nada além de off nossa saída Os outros estão falando sobre F.O.E.S. desse andar Parece que aqueles anjos F.O.E.S. Que trancam os olhos Não estão por aqui Ok Traga-se Xinger, por que não brincamos no jogo de galinha Com aqueles F.O.E.S. da próxima vez que vimos ele Nós iremos ver quem chega mais perto de quem O primeiro a quebrar o olhar O contato de olho Com o F.O.E.S. perto Tomás Não sou tão idiota, seu burro Pare de brincar com F.O.E.S. idiota Ah, eu escutei você da primeira vez Tomás Eu irei continuar te chamando idiota Porque não importa quantas vezes eu te lembre Você não irá parar de ser um idiota Aqui eles vão de novo Eu acho que você deve aguentar isso todo dia Não É, acho que sim Eu estou acostumado com isso agora, entretanto Foi uma surpresa a primeira vez que eu vi eles lindos dessa maneira Oh, sério? Nós não temos nenhum senpai em nosso grupo, então é meio estranho para mim Oh, eu sei Então, você sabe tudo sobre eles por um longo tempo, Makoto Kami Deixa eu ver Não mesmo Eu me transferi para a escola seis meses atrás, foi quando eu encontrei eles Me também Ah, você é um estudante transferido, assim como o Yukon Hum, ah, é mesmo? Vamos acabar com isso Ei, Makoto, me ajude a cablar a boca desse idiota O que você quer dizer ajudar? Ei, pare de tentar me... Pare de tentar colocar uma mordaça nele Makoto corre até Shinjiro e Akiko Então, eu me dei um estudante transferido? O que foi? O que foi? Pode ser que apareça de novo o cowboy e fez... Yuki-chan se apaixonar? Não Não Não, não é assim Também Essa piada foi horrível Ah, então aquela piada que de um payment slow não funciona? Jesus Se você continuar com isso As garotas de Gekko-kun irão começar a agir como realmente geladas com você, sabia? Oh, não Hum, eu gosto de sorvete Então garotas geladas não podem se sentir tão mal Caralho, Teddy Mas, você sabe Mas Mith-chan é realmente cruel E o Kachan é muito bom em me ignorar É difícil se aproximar delas Bem, Tommy Makoto-kun como exemplo Ele é gentil e ele é meio misterioso E aposto que muitas garotas gostam dele A gente vai descobrir quando eu fizer a série Você não é misterioso Nada como tipo de qualquer maneira Eu quero dizer É sempre bem óbvio do que você está indo atrás Me too, me too Ei, eu sou realmente misterioso Eu cresci a mim mesmo um corpo humano Através de pura força de vontade E eu posso virar completamente Flat Liso Algumas vezes Oh, isso não é misterioso É somente assustador Vamos, vamos continuar Hum, isso não é nada bom Alguma... Deve derar o que eu posso fazer Oh, Sensei Sensei, você esteve checando os pedidos? Eu tenho o sentimento de que é um novo pedido para você Hum, hum, hum É somente uma ideia? Eu não tenho nada a ver com isso, juro Claro que não Request for Mr. X And don't give it to you Ok Temos mais algo aqui Caramba Apareceram o final de saída Ah, algo cheira bem? Hum, me pergunto o que é? Perfume? Flores? Ah, eu trouxe comida para isso Lugares com um bom cheiro São perfeitos para Comer Cavalo fermentado Macarol de cavalo fermentado E... Coloque isso longe Longe! Meio que quero relaxar por um tempo O que você acha? Vamos? Cara, tem dois minutos Ok É, relaxa rápido Você decide aproveitar o cheiro relaxante com todos Não! Fuck! Ah, todos tiveram uma chance para recuperar seu pôlego? Vamos continuar então Muito bem, vamos acelerar Ok Ah Eu não sei se algo aqui vai me ajudar Eu acho que não Só deixa então Anotar que tem uma porta aqui Depois No próximo Vídeo Eu vou explorar Essa área E depois voltar para cá Vamos usar o Go Home Eu sei que tipo Isso atrapalha muito Mas não dá para salvar no meio da dungeon Se desse Se tivesse algum save point Alguma coisa Eu salvava dentro da dungeon mesmo Mas não dá Infelizmente Bem Eu vou tapar um vídeo por aqui Galera Se vocês gostaram Entre o vídeo Deixem aí aquele gostei Aquele favor de ajudar Na divulgação Comente embaixo Se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos Se inscreva no canal Para ter dão aquela força para mim E estar recebendo as atos e ações Até no YouTube Lembrando Na descrição do vídeo Temos no Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau